Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Eu abro meu coração, eu abro meu coração Amém Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Vem inundar, encher esse lugar 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 É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Vem inundar, encher esse lugar 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 Levo-me mais perto, leva-me mais perto Onde eu te evoco, nunca repete Aos teus pés vindo, pois a tua glória te olha Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Então vem incendiar meu coração Eu tenho alta, quero ouvir o som do céu Tua glória no teu mar Então vem incendiar meu coração Eu tenho alta, quero ouvir o som do céu Tua glória no meu mar Dono de toda a ciência, sabedoria e poder Ótame de beber, da água da fonte da vida Antes que o ar já não cresce, ele já era Deus E se revelou a ser Em frente ao ar, ninguém explica Deus Tua glória no teu mar Tua glória no teu mar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Quando o universo se formou Quando o universo se formou no seu falar De hoje, de hoje, de hoje, de hoje Tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro, resposta certa Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder Ótame de beber, da água da fonte da vida Antes que o ar já não cresce, ele já era Deus Se revelou a ser Em frente ao ar, ninguém explica Deus Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você A riqueza que existe dentro de você Eu não consigo só admirar Mas, Senhor, eu não posso a Deus adorar Seu alma é grande Que nunca é o que você será O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é o espelho de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Olha se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer Seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de meu fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Seu valor que o ouro puro de meu fim Cumpriendo os teus carinhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em mim Isso me leva no espelho do destino Mas te darei a minha canção Na parte da esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Venético eu acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo 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 VachOs VachOs Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Eu não tenho pra onde encontrar. Só tenho você, meu. Palabra de vida é terra... E aonde me lhe dê, se eu não tenho então de voltar Só tenho vocês e teus, palavra de vida eterna Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Se me defender, é pouco viver, é perigoso, é bem demais Precisa ter detalhe, confiar o que você quis É da minha alma, no lado do meu coração, ouvir Me chama pra perto, só assim eu não me sinto Eu sei que eu não sei se entender, você está me compondo Esconda meu coração, me amar em ti, pra eu não resistir Eu não quero mais fugir, minha tua vontade é pra mim Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar, vou lançar no teu amor Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Eu sei que vai ser difícil, mas você está me compondo Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me despedirei E ao teu lado estou Segura em tuas mãos Nada temerei Tu és santo, Senhor Tu és digno de louvor Já me te confusarei Eu nada temerei Em frente eu virei Pois eu sei que viver estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia No céu pra sempre No céu pra sempre A minha salvação E a ti me despedirei E ao teu lado estou Segura em tuas mãos Nada temerei Nada temerei Eu 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 nada temerei Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus E Jesus, mora em nossa hora, vencido a Jesus E Jesus, mora em nossa hora, vencido a Jesus E Jesus, mora em nossa hora, vencido a Jesus E Jesus, mora em nossa hora, vencido a Jesus E Jesus, mora em nossa hora, vencido a Jesus Eu quero conhecer de mim 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 Minha vez 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quero me mais lado, leva-me mais lado Onde eu te encontro, no lugar perfeito Aos meus pés me rendo, mas a tua glória Quero me mais lado, leva-me mais lado Aos meus pés me rendo, mas a tua glória Aos meus pés me rendo, mas a tua glória O que você quer que me diga em mim? O que eu tenho com ação? Eu confio em ti, confio em ti Eu vou vir mais longe, leva-me mais perto Eu venci em fogo, no lugar de perto Eu estou espiando, pois a tua glória Quero olhar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Então vem incendiar meu coração Eu quero ouvir o som do céu Tua glória, vou tentar Então vem incendiar meu coração Eu quero ouvir o som do céu Tua glória, vou tentar Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já não cresce Ele já era Deus E se revelou a Deus E frente ao Deus Ninguém explica a Deus E se revelou a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar De hoje pra explicar Ouvi o bem pra disfarçar Pode alguém me duvidar Que sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Queremos sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Acabe de vender A água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se reservou assim E tem que tirar o que Ninguém explica bem Eu não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você Eu não consigo ir além do teu olhar Porque eu vou ser Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o espelho de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Olha se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer Seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Puro de meu fim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo que te quiser Caio Compriemos descanso Compriemos descanso Mas te darei A minha canção Doces palavras de Deus Me sustenta A minha canção É o espelho de Deus Isso me leva mais perto deste fim Mais perto dos teus anos Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado Desesperado eu te busco Venético eu acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena 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 Mesmo Amém. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Então, Jesus, Jesus. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza, quero ver a face de Deus. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza, quero ver a face de Deus. Por ele, por ele, para ele são todas as coisas, o que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza, quero ver a face de Deus. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza, quero ver a face de Deus. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza. Me leva a salar do todo, mostre a tua beleza. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.